Meu filho, o que é que você acha nos seus estudos, você que é um menino que viaja muito, de plástica, é uma mulher que se arreganha, que estica o couro, o que é que o meu filho acha disso? Muito bem, você exagera, você não pode exagerar, é a mesma coisa, eu exagerei. Você o que? Exagerei, eu comi muito mamão com caroço. Você quer falar dessa história, meu filho? Então, vamos falar dessa história, que é assim, pela primeira vez na televisão, ele está abrindo o jogo. Exatamente. Eu sou sincero, eu não sou igual a pessoa. Vamos conversar sobre isso. Olha, eu sou sincero, a minha sinceridade é uma sinceridade só. Eu sei, eu sei. Por isso que eu estou pedindo liberdade para falar nesse assunto. Esse menino estava, esse menino estava... Eu fui por a cabeça da minha mãe. Ah, vai explicar tudo. Esse menino foi para o hospital, esteve internado uns 10 dias, porque esse menino achou de comer mamão para emagrecer. Para emagrecer. Disseram para você, coma mamão com caroço. Sua mãe que falou. Eu não me disse, era bom para você perder quilo e você emagrecer. Sim, aí, quantos mamão meu filho estava comendo? Uns 15, eu comi uns 15. Com caroço. Por dia, com caroço. Não estava assim. Mamão papaya. Hum, mamão papaya. E aí, ia no banheiro e nada de papaya. Me entupi total, fiquei entupido. Gente, eu queria até avisar. Pelo amor de Deus, você foi comer mamão, você sabe comer mamão. Não faço comendo. Mamão com caroço. Entupiu tudo, não fiquei com passagem. Você sabe, você tem uma passagem. A minha passagem ficou intranscuída. Ah, a sua passagem ficou obstruída. De noite, meu filho não dormia. Não dormia. Dô na barriga. Doendo a rabriga toda, enxada, rabida. E o negocinho meu também, doido, porque eu fazia força e não vinha nada. Fascando e nada. Eu digo, meu Deus, o que será que aconteceu? Tomei, tomei um bocado de coisa. Porgante, tomei um bocado de coisa. Olha, de riso, porgante, não descia. Tomei, tomei e não descia. Tudo bem, vai para onde? Para o hospital. Oh, eu vou chegar no hospital. Oh, tudo bem, doutor, tudo bem. Doutor, eu tô cobrindo aqui, eu tô cobrindo feliz. Doutor, vamos fazer uma lavagem. Eu pensei que lavagem era lavar, 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 lavar. Meu filho entrou no hospital brincando. Brincando com o médico, brincando com o chalinho, sabe? Todo simpático. Todo feliz, que eu disse, vou fazer uma lavagem, vou sair no ouvido. Por raro foi mangueira, foi cano, foi tudo. Quantas vezes botaram o cano no meu filho? Muitas vezes. E para destruir os caroços? Para quebrar os caroços, para fazer a lavagem. Aconteceu que os caroços ficaram acimentados, houve uma acimentação no estômago dele. Eu juro, eu juro, todos vocês, estou na sinceridade. Pela primeira vez na televisão, ele está dizendo porque é que ele foi para o hospital. Eu tô abrindo o meu jogo. Abrindo o jogo. Porque lá abriram foi o meu negócio. O privo foi tudo. Eu abro o jogo, meu gente, eu pensei, eu tava na boca da morte. Eu tava não exagerando, eu não tô exagerando, eu não tô coisando. Eu tava pensando naquela hora, aquele momento, eu sem flow, sem nada, o cara metendo a chibata em mim, para desentupir. Eu digo, como é que vai desentupir empurrando um negócio desse jeito? Vai estragar tudo. Gente, sinceridade, eu pensei naquela hora, eu tava pensando que eu ia morrer. Foi triste, foi horrível. Jossoita brux serviu. eurem abril gnat. E nasam ativos de mim, eu falei a sua cibata bagulha na minhasyIDA, né? E nasam ativos. E aqui, oč... E nós ligamos? E aí... E aí...